Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones Bluetooth. Este que é o fone Sony Pits Air 3 e este é o fone Halo W1. Dois fones de grande qualidade na minha opinião, esses dois modelos que eu já gravei o review completo, caso você queira saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses dois fones, vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando seu like, inscreva-se, ative as notificações e também participe nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp, sempre que tem novidades, lançamentos, promoções, eu aviso vocês lá, conto com o apoio de todos. E agora vamos ver o comparativo desses fones? E se você quiser comprar o fone Halo W1, vou deixar o link desta página da loja oficial Halo no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas duas opções, o fone que está custando aproximadamente R$184 e o frete é grátis. Já se você quiser comprar o fone Sony Pits Air 3, também vou deixar o link da loja oficial Sony Pits no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas duas opções e o frete também é grátis. O fone que está custando aproximadamente R$200 com preço promocional e se você quiser aproveitar e comprar qualquer um desses dois fones, vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez o preço esteja diferente, mas eu achei o preço muito bom de cada um desses modelos no momento que eu estou gravando esse vídeo. E vamos ver a diferença de cada um dos fones e a case desses dois modelos. Aqui a caixa de cada um deles, eu achei que os dois, os fones vieram bem protegidos, bem embalados. Vamos ver a diferença de cada um desses modelos. O fone Halo W1, o design eu achei bastante bonito aqui na case, conta com os LEDs que indicam a bateria. O fone Sony Pits Air 3 também conta com o pequeno LED que indica a bateria. Olha os detalhes de cada um dos fones. Eu achei que os dois modelos, os fones ficam muito bem protegidos dentro da case. Os dois que contam com o conector USB-C. E agora vamos ver a diferença de cada um dos fones desses modelos. O modelo Halo W1 conta com borrachinha. Já o fone Sony Pits Air 3 tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música, assim que você coloca no ouvido, volta a tocar. Olha a diferença de cada um dos fones. Dois fones de grande qualidade, material muito bom, principalmente o modelo Halo W1, acabamento dos fones. Achei de grande qualidade, olha os detalhes deste modelo. Os dois que também contam com o microfone touch, eu achei que funcionava muito bem. Os dois tem um pequeno LED aqui nos fones. E são essas algumas diferenças de cada um desses modelos. Achei a qualidade e som desses dois fones também muito boa. E sobre a case de cada um deles, eu achei que os dois, os fones ficam muito bem protegidos dentro da case. Achei o material de qualidade de cada um desses modelos. A diferença é que a case do fone Halo W1 é um pouco maior em comparação com a case do modelo Sony Pits Air 3. E essas são algumas diferenças desses dois fones. E sobre o Bluetooth, de cada um dos fones, os dois tem Bluetooth 5.2 de grande qualidade. Conectou bastante rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros, depende bastante do ambiente. Se tem bastante porta ou parede na frente. Eu fiz o teste no review completo em ambiente aberto e consegui utilizar por até mais longe, até mais longe que 10 metros e achei muito boa a qualidade do Bluetooth de cada um desses fones. E olha a diferença de cada um dos fones. Vamos ver como eles ficam no ouvido. Este é o fone Sony Pits Air 3, fone do lado direito. E este é o fone Halo W1, fone do lado esquerdo. E eu achei que os dois fones ficaram bastante fixos no ouvido. Posso mexer que os fones não caem. Olha a diferença de cada um deles. Achei o touch dos dois fones muito bom, funciona muito bem. Gostei bastante do design do fone Halo W1 e achei que este fone abafa bem o som. Este modelo que conta com borrachinha, diferente deste outro fone. E é esta a diferença de cada um desses modelos. Eu achei que os dois fones ficaram confortáveis no ouvido. Mesmo o fone Sony Pits Air 3 não tendo borrachinha, eu achei que ele ficou confortável no ouvido. Isso porque eu prefiro fones que tenham borrachinha. E achei que o fone Halo W1 também ficou bem confortável e abafou bem o som. Esta é a diferença. A diferença de cada um desses modelos. E sobre a bateria de cada um dos fones, o modelo Sony Pits Air 3 tem um total de 30 mAh de bateria. Você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua com este fone. Depende bastante do volume. E a case conta com um total de 220 mAh de bateria. Já o fone Halo W1 tem um total de 32 mAh de bateria em cada fone. Você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua com este modelo. Depende do volume. E a case conta com um total de 310 mAh de bateria. Esta é a diferença. A diferença e a bateria de cada um dos fones. O modelo Halo W1 conta com mais bateria em comparação com o fone Sony Pits Air 3. E sobre a qualidade de som de cada um desses modelos. O fone Sony Pits Air 3 eu achei que conta com uma qualidade de som muito boa. Se não for o melhor, é um dos melhores fones sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei aqui no canal. Um som bastante alto, potente, com bons agudos e com bons graves. Gostei bastante da qualidade de som deste modelo. Não consegui escutar no volume máximo. Já o fone Halo W1 eu achei que também conta com um som muito bom. Com bons agudos e bons graves. Um som bastante equilibrado na minha opinião. E eu achei os dois fones com uma qualidade de som muito boa. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a diferença de cada um dos fones. Sobre a qualidade de som de cada um deles. E também o tempo de delay desses modelos que eu achei muito bom. Abriu o PUBG. E agora o teste de delay com o modo game desativado. E quando você ativa ou desativa o modo game, ele avisa no idioma inglês. E agora o teste com o modo game ativado. E vamos lá, teste de delay aqui em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. E olha o fone Bluetooth que chegou aqui. O modelo Halo X1. Fone Bluetooth de grande qualidade que eu vou mostrar o unboxing. E também o review completo deste modelo. Agora o teste com o modo game ativado. Encelamento de ruído ativo. Lançamento da marca. Já testei vários fones Bluetooth da marca Halo. Vários fones de qualidade. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay aqui no PUBG. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube. E olha o que chegou aqui. Fone Bluetooth Halo GT 5. Este modelo que conta com carregamento... E aí, o que você achou de cada um dos fones? Na sua opinião, qual é o melhor custo-benefício? Eu achei o modelo som de Pits AI-3 muito top. Primeiro fone da marca que eu testei e achei muito bom. Um fone de qualidade. Um dos melhores fones sem borrachinha que eu já testei em qualidade de som. E também achei muito bom o tempo de delay em jogos deste modelo. Já o fone Halo W1. Achei um design bastante bonito. Também conta com uma boa qualidade de som. Um som bastante equilibrado. E um tempo de delay em jogos também muito bom. É este o comparativo entre esses dois fones. Comenta aí o que você achou de cada um deles. E se você quiser comprar qualquer um desses dois modelos. Vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo apoio, pela participação de todos. E é este o comparativo entre o fone Soundpeats AI-3 e Halo W1. E é este o comparativo entre os dois modelos. E é este o comparativo entre os dois modelos. Então, vamos lá.